A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, um país, uma sociedade que tem um Estado corrupto na dimensão do nosso em todos os livros, um cara da esquina, repartição, ministério, um inferno, essa sociedade pode se qualificar eticamente, tendo esse ente contaminado por esse câncer nessa intensidade? É possível que a sociedade brasileira e, portanto, as empresas, os trabalhadores e tal, construam uma coletividade ética? Então, você colocou uma coisa que eu achei muito interessante. E, mais uma vez, uma outra palavra.